Então vamos lá, vou começar aqui a live Vendo o amigo oculto dos homens aranha parte 2 Se você estiver vendo pelo youtube Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo pra me ajudar a crescer, beleza? Segue nas redes sociais aqui embaixo Isso aqui é uma live na Twitch, se tu perdeu é porque tu não me segue na Twitch Então me segue lá, beleza? E vamos começar o amigo oculto dos homens aranha parte 2 Vamos lá Continuando Já que alguém me fez eu fazer cair a energia A pessoa que eu tirei é uma pessoa agitada Mas o elétrico aqui é você, cara Putz Nossa, Peter A merda é que é bem a cara do Andrew Garfield de lançar essa piadinha É bem a cara dele, meu Deus Foi a coisa mais sem graça Essa foi boa, hein? O Tobey rindo Foi muito boa, né? Melhor homem aranha Né? Melhor homem aranha Ele é cheio de ressentimento do Andrew Aí foi só o Tobey rir que ele riu também Né? Melhor homem aranha Esse cara tá chato, hein? É uma pessoa que preenche a sala Sou eu e minha magnífica presença Você já foi, cara? Cala a boca Putz O doutor tá ocupando bastante espaço aqui Tem razão Faz sentido ser eu Eu chuto no Venom bodybuilder Ele é bem espaçoso e agitado Eu não sou editado Agitado 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 Ele também? Eu também Eu chuto no doutor Eu também, Parker É, eu também chuto É o Venom Era eu, Parker Não O outro O Venom canta na música do Emily toda errada Parecia comigo quando eu conheci a música Não Esse começo é do Rap God Mas depois ele começa a cantar Cara, é muito bom É igualzinho a mim quando eu tava aprendendo a música Tá, ok Pega logo o seu presente pra gente Tá que pariu O presente tinha que ser um sino Não sei porque o Electro daria um sino pro Venom Mas ia ser engraçado porque é a fraqueza dele Ou um isqueiro Olha só Cérebro Hum, ele gostou Dois cérebros humanos Quê? Hã? Que lixo Meu Deus Humanos? Irado É pra você comer Como é que é? Cê tá maluco? De onde você tirou isso? Ai, tô passando mal Tem um balde aí Irado Ai Hum, que gostoso Melhor presente Ai, Venomzinho Que é um amor de dia Eu não? Que horror Ué, que é Venom também? Dá um amor de dia, pô Sai fora Pro escrito Venom Nutella Só pro meu amigo Aí ele vai lá pro Tobey Ficou com a raiva do Andrew Agora eu quero saber Onde ele conseguiu O cérebro humano, irmão Ele contando Parece que tá cantando a música No filme No filme do Espetacular 2 Que toca quando ele tá Lutando Ah Ah, é? Caramba Olha só Pois é O quê? O que isso quer dizer? Em algo bom? Em algo ruim? O que foi que ele contou? Ah, não posso falar, Peter Ele falou pra guardar segredo Seria sacanagem contar, né? Quê? Mas isso não faz sentido Meu Deus A pessoa que nós tiramos Nós não sabíamos exatamente quem era Então não compramos nada Específico, sabe? Como assim você não sabia? Não tem nome? Hum, acho que sei quem é Ele tirou o Norman Aí ele não sabia se era o Duende Ou o Norman Aí não sabia o que comprar Eu acho que é isso Me ser eu Já que eu sou um mistério Eu vou explodir esse cara Tamo junto, pai Estranho isso aí Oxe, não entendi Nós tiramos Esse cara aqui Ah, ele tirou o outro O outro Venom Que porcaria é essa? Ah, sou eu Ai meu Deus, Ed Gostou, Parker? No desenho sou eu acabando contigo Parker Desnecessário Beleza Tá aqui, ó Pra tu parar de ser frango Emagrecê-lo assim, ó Ninguém vai te dar moral Toma um pote de whey protein Pra tu bater tuas proteínas Uma creatina Pra dar um pump No músculo E um termogênico Pra dar aquele chum Caraca Agora vem os venenomes Acade Caraca Caraca Esse aqui é pra ficar cavalo E um Esse aqui é pra ficar cavalo Masteron Só pelo nome Tu sabe o que é bom Tá pesado aqui, Parker Ai Quebrou tudo Eu com certeza Tô vendo Meu Deus Por que que o Peter do Angel Tá fazendo essas piadas, cara Por que? Por que? Meu Deus É que eu achei engraçado É isso aí Agora suplementar Ciclar direitinho Treinar nove vezes na semana Nove? Porra? Nove vezes na semana Carai Mas como assim nove? Quer ficar monstro? Quer ficar tanto desculpa Caraca Olha Os suplementos É tranquilo Mas anabolizantes Podem trazer muitas consequências Para a saúde Como calvície Atrofiamento dos testículos Aparecimento de mamas Acnes E até sobrecarga dos rins O doutor é doutor, irmão O doutor sabe de tudo Certeza que é uma boa ideia? Tá aqui, pariu Então, parque Agora é minha vez de falar O meu amigo oculto Né, parque? Ah, sim Eu não cheguei a comentar isso até agora Mas eu tô realmente Muito desconfortável Com você falando o meu nome Desse jeito Toda hora Então posso te chamar de Tigrão? Ai Vamos lá Que meu sentido Tigrão E você sabe Do que eu tô falando Né, parque? O meu amigo oculto Cara chato É Um parque Ava Qual parque? Será que sou eu? Ué Que? Bom Esse parque Usa uma roupinha colada Oi É Mas aí também Os três usam, né? Então Essa dica foi uma merda E Ele solta a teia Só não falei por onde É pelo parque Ooooo Que isso Que isso Irmão Oi Pesado Foi muito pesado Brincadeira E Ele tá sem O titio Bem Ah Ai De novo Esse tio Bento Aff Vai chorar então Pro Tony esterco Embaixo da terra Caraca Vai chorar pro Tony esterco Debaixo da terra Meu Deus O Índio tá Boladaço Com o Tom Vai O quê? Como você se atreve? Como eu me atrevo? Como você se atreve? Parkers Tô falando Enfim Ele tem também Uma bundinha linda É o Tom Não, Tom não Falei errado Tobey Tobey É o Tobey Pra ele tá falando assim Desse jeito É porque é o Tobey O Tobey é o único Peter Que ele ficou fissurado Porque ele é do filme do Tobey Então é o Tobey Hã? Assim, não quero me gabar Mas A minha namoratinha Diz que minha bunda é linda Em que ponto chegamos? Ó Cientificamente falando Analisando os glúteos Como um músculo Podemos afirmar Com propriedade Que Caralho Que isso? Os três O doente saiu do armário do nada, mané Que isso? Eu concordo Que isso? Ninguém tem um bumbum mais bonito que mistério Querem ver? Então não vou mostrar É, parece então que vai continuar um mistério, né? Para, Angel Para com isso, Angel Muito bem Então como ninguém adivinhou Eu vou falar O Parker que eu tirei Foi esse Parker Cruz, credo Ah, foi ele E o que você vai me dar? Quer saber o que eu vou te dar, Parker? Não, não quero saber mais não Deixa pra lá Então Eu ia comprar algo Mas o simbionte Não deixou Ele disse que tinha uma ideia melhor de presente E Ele falou Que temos que nos tocar Hum, vai dar um uniforme preto pro Andrew Caraca, moleque O Andrew vai ganhar um uniforme preto de Alien Que ele sempre quis Que ele sempre quis não Que ele quis depois do No Way Home Spoiler Mas galera Já dá pra dar spoiler, né? Vai fazer três semanas que ele lançou o filme Ai meu Deus De novo não O quê? Ó o Eddie Saiu do corpo dele Ai mano Eu já tô Eu já tô ligado Quando for mostrar O Andrew Com o uniforme preto Vai começar a tocar Isso é muito bom Isso é muito bom Ah não Tudo de novo Peter Você tem que tirar essa roupa Você tem que tirar essa roupa Meu Deus Sim, né galera A roupa O uniforme Enfim Essa roupa Ela vai mudar quem você é Peter Eu já vi acontecer antes Relaxa, Peter Eu ainda sou o mesmo de antes Eu tô tranquilo Confia Tomara que o Andrew Fique emo E comece a rebolar Igual o Toby E você tá fazendo o que aqui ainda? Eita Beleza então rapaziada É minha vez Bom O meu amigo oculto Que eu vou descrever agora É um mimadinho de merda Aí Tá falando de ti Tom Tom Ele tirou o Tom Ronald Ai tem cheiro aqui E teve tudo de mão beijada E tem uma vida maravilhosa E fica fazendo draminha Pra parecer tristinho Irmão A vida dele Tem a complexidade emocional De um episódio Da Hannah Montana Meu Deus Caramba Vida boa hein Nunca vi esse aranha Assim antes Realmente Esse Peter aí Nem eu reconheci Quando eu vi ele Ele tem tudo Que ele sempre quis Nutella Então o que então Peter A gente já entendeu Que é o Peter jovenzinho Você já pode E não consegue Nem fritar um ovo Calma que tem mais Não consegue Nem fritar um ovo Sem tecnologia Do senhor Estê Fica com esse nomezinho Ridículo De arrepio Do Peter Que inclusive É um desrespeito Enorme Ao sentido da aranha Beleza É Isso aí é uma merda Mesmo Odeio esse negócio Aí de arrepio Pô mas na moral Antes de ver No Way Home Quando eu tinha O Longe de Casa Só Eu concordo Com tudo Que o Andrew Tá falando Tirando Tirando No Way Home Eu concordo Eu pensava Da mesma maneira No Way Home Que mudou minha mente E por fim Como se já não fosse O bastante Ele ainda tem A responsabilidade De uma homôndega Dando uma arma Perigosíssima Pra um cara Que ele conheceu A um dia Não Isso aí Foi legal da parte dele Então vamos tirar o crédito Do menino Também Você tem que mandar matar Uma desgraça dessa Calma cara E tira logo esse traje Calma Peter Eu tô tranquilo Eu tô de boa Aham Não Flint Fala tua Carai Ai Você tava falando de mim Ai que mentira Isso não tem nada a ver comigo não Eu sou perfeito Os fãs me amam Não importa o que eu faça Os fãs sempre passam pano pra mim Já vou xer Até onde eu xei Ai esse Homem-Aranha Tá me irritando Para com isso Voicemakers Pode fazer vídeo com spoiler Usa o tom Só A partir de No Way Home Mano Tá me irritando Essa vozinha Esse jeito que ele fala Cê é louco É o Homem-Aranha Que o pessoal menos gosta Ih treta É o Homem-Aranha Que o pessoal menos gosta É o Homem-Aranha Que o pessoal menos gosta Treta Ah desculpa Se eu não tenho O universo cinematográfico Marvel Pra me carregar Nas costas Eita Eu tenho Um terceiro filme Tá Eu Tô gostando Amiguinho Ninguém Foi ver seu terceiro filme Por causa de você Eu fui Eu fui Eu vi pelo tom Tá Também quis ver O Andy O Toby Os vilões Mas eu fui pelo tom Gostou dessa Arenhazinho Verdade Ou não pra ver eu Enterrou o moleque Na areia Depois dessa Calma pessoal Vamos parar de brigar Ai tá bom Mas só porque acabou Com meus argumentos Me dá logo Me dá logo E é melhor que seja Algo do Sr. Stark Ah seu presente Tá aqui ó Ué Que isso Nada O que? Nada Tá surdo por acaso? Como achei nada? Eu não ganhei nada Ah não 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 Esse que é o problema Tu já ganhou demais Mas isso não é Já ganhou demais Mas Mas Quanto que custa esse traje aí? Sabe nem dizer né? É isso mesmo A desfator Ah ele rebolou Ele rebolou do jeito que eu queria ver Só não levanta e rebola igual Porque eu tô Sem Short Tá Agora é minha vez Mas eu não vou ser um chato não Porque eu comprei Presente Xim pro meu amiguinho E foi um preenchente Muito caro Porque eu sou legal Tá Não tem nada a ver com ser legal Tem que ter dinheiro Assim até eu compraria um bom presente Bicho Caraca Toda hora Oh não não Pule esse anúncio aí ó Caraca Vamos treinar O meu amigo oculto É doente Sou eu Isso vai fora Doente júnior ou doente verde É verde Agora sou eu Isso vai fora O feio Tá de castigo O feio Ah Ah sou eu Veio pra minha elogio O que que eu vou ganhar Duvido que algo bom vai sair disso Também Também Ah é Aqui ó Senhor duente Eu fiz pra você Um Caraca Totalmente atualizado Feito por tecnologista Caraca Cara Ele já tinha dado óculos pro mistério Agora tem um planador pra deixar o duente mais perigoso Meu Deus Meu Deus Meu Deus Segundos Ele tá ajudando o vilão a ficar mais forte Depois eu falo que esse moleque tem que levar uma surra de cinto de teia E ninguém me escuta Eu gostei Cinto de teia E a melhor coisa A nave tem função anti-teia Anti-cindido-aranha Anti-aderente E esses teleguiados pra derrotar inimigos a gente E ainda Tem o painelzinho Que escaneia o seu alvo E consegue ver Através da máscara Podendo saber a Shin A identidade do seu oponente E pesquisar todos os seus parentes e familiares Meu Deus Que isso Eu tô Fiquei em choque agora Tô sem o que falar Meu Deus O coração O coração O coração O coração Pô, esse presente foi irado mesmo Até eu queria um É por isso que eu fiz pra você também, Harry Porque eu sou legal demais Nossa Caraca Nossa, Peter Vamos ser inimigo de novo pra eu testar? Não, Harry Pelo amor de Deus Vou testar no outro Peter Eu ouvi isso, tá? Peraí que negócio é esse, moleque Tu tá ajudando ele a matar a gente? Tu tá deixando ele mais forte, tá maluco? Ai, desculpa Se eu sei dar presente, tá? Eu vou dar um presente na tua cara E agora, moleque? E agora? Caraca, mano Bora, vou falar logo Que eu já quero voar no meu chato Esse quarteirão tá muito bonito pra não ser Eu acho que ele tirou o Harry O próprio filho E vai dar uma máscara de duende pra ele também Vamos ver Destruindo Para, duende Para Filho Eu te tirei, filho É Ô, pai Era pra você descrever o seu amigo oculto Você é muito tiozão mesmo, né? Ai, que vergonha Para com essas frescuras Tudo pra você, essas frescuras Ai, tem que descrever Ai, porque você não me respeita Ai, porque você me manipulou Para tentar matar o meu amigo Mas tudo isso tá certo Ai, você me manipulou Para tentar me fazer matar meu amigo Caraca Você fez isso Aqui, Harry Seu presente É disso que você precisa Ah, tá Deixa eu ver Hum É uma Máscara É dourada Ele vai virar o doente macabro Só falta o capuz laranja Isso, filho Pra tu tirar essa cara de sub-zero nada a ver E botar uma máscara Sub-zero Que assusta Que aterroriza E bata a velhinha Pra terminar de rezar o pai nosso Ha, ha, ha Termine Peguei a referência Pai, em primeiro lugar Seria muito mais parecido com o Reptile Porque ele é verde Mas olha Verdade Ela foi feita com intuito tático Apenas para matar o Peter É... Não pode fugir do seu castigo Enfim Eita Não precisa aterrorizar ninguém Eu, hein É tecnologia Pra quando o Peter jogasse teia na minha cara Eu tirasse ela com facilidade Diferente do senhor Que já foi derrotado com uma teia na cara Putz Aquele skate voador Tudo errado Coisa de adolescente Cantei as razões de um morcego Maneira assustadora Planador mais tático Mais flexível Pra poder entrar em becos em lugares apertados Verdade E ter mais agilidade no combate Resumindo Tecnologia superior à sua Nossa, verdade Tudo errado Sem estilo nenhum Ah é, pai E sua máscara Faz isso aqui Faz Não Ô Mas ela tem os olhos que Ela tem os olhos que Faz A cara dele tá queimada aqui, ó No cantinho Igualzinho no filme que ficou Não, ela não faz isso Mas ela tem os olhos que Ela tem os olhos que Os olhos que retraem E tem os dentes assustadores E as orelhas pontudas Terríbeis olhos amarelos Para, miserável Ai Ai, tomou Com grandes dinheiros Tem grandes métodos De aterrorizar e matar as pessoas É não, Peterzinho? Dinheiro É isso aí Time do dinheiro Bate aqui Caraca Inclusive, senhor Osborne Você me lembra bastante O senhor Stark Para com isso, mano Que voz irritante Meu Deus Você é meu novo tio? O quê? O quê? Como, irmão? Mas sim Finalmente alguém reconheceu Agora sim Meu Deus A partir de hoje Você é meu filho Tá vendo, Harry? Sempre quis ter um irmãozinho Ai, senhor Osborne Obrigado É isso, garoto Agora você é o Duende Aranha Eu não sei o que é isso Mas parece legal Relaxa, garoto Eu vou te guiar Por um caminho Que é o bicho Eu posso Bater nele agora, Peter Espera só o amigo oculto terminar primeiro Eu te ajudo Acabou que eu ganhei dois presentes Mas beleza O meu amigo oculto É... Um canalha Ele tirou o Toby Olha eu aí E quase explodiu a cidade Com o meu dinheiro Ah, é O... O... Octavis Octavis Mas tudo bem Já tô de boa com ele Porque agora Temos uma nova chance Não Ai Ele vai dar tritium Pro Octavis Aquele tritium Que ele queria usar Isso Doutor Mentira Mentira Mais tritium Pro seu desperdício Uou Finalmente Agora esse amigo oculto Tá valendo a pena O poder do sol Na palma da minha Mão Ô doutor Não esquece Prêmio Nobel Prêmio Nobel Prêmio Nobel Prêmio Nobel Não Harry Ele vai tentar explodir a cidade De novo Você não entende Peter O que? Prêmio Nobel Prêmio Nobel Parabéns galera Vocês estão de parabéns Tá todo mundo preparado Pra matar a gente Depois daqui É verdade O duende Tá preparado pra matar o Doutor Eita Travou de novo A minha webcam Que ódio Que ódio Que ódio Mano Tá fogo Meu Deus do céu Travou de novo A minha webcam Que ódio Tá no final já Vou terminar o vídeo assim Depois eu conserto Vamos lá Vocês só vão me ouvir Assim perdi a graça É doutor Eu não imaginava Que você ia me tirar Claro que eu terei Que te tirar Já que eu sou O seu melhor vilão Opa É verdade O duende Virou meu preferido No No Way Home Mas o Tops Foi o melhor Antes Eu diria Mais sem tempo Do que preguiçoso É verdade Por tudo que rolou Entre nós Tenho pra você Dois presentes Dois presentes? Caramba Até que o dia Não foi tão ruim assim não É né O melhor Homem-Aranha Merece ganhar Dois presentes Ai ô pisca pisca Dos infernos Sai daqui Eu vou te quebrar Todo na porrada Não vai sobrar Nem faísca Ou o ente Vai enfiar a porrada No 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 Ah esqueci No Homem-Aranha E no Electro Caraca É isso mesmo Amagreceram de merda Eu vou te arrebentar Dente por dente Se não tiver ninguém Pra separar Tu tá ferrado Ah Esse aqui É Inventando a fazenda Isso aqui É irmão Desse aqui Irmão Desse aqui E esse aqui Irmão Desse aqui Na tua cara Galera Eu Eu esqueci Que deixei A luz ligada Lá em casa Eu tenho que Vazou Caraca O cara é brabo Ed Por que você não é assim Ed Eu vou sair de tu Quase tão assustador Quanto eu O cara já era nervoso Antes Um simbionte Agora O cara tá poucas ideias Eu odeio essa roupa preta Só perdi por causa disso Da última vez Apelão Meu Deus Essa roupa Tem que ser destruída Bom Depois que a gente Bater no Peter Jovem A gente faz isso Enfim Vou abrir o presente Oh É uma camisa Que bonita É Uma camisa do canal No Youtube Voicemakers Camisa top Ah não gosto não Canal sem graxa Prefiro ver dancinha No Tik Tok Caramba doutor Ai que o meranha é chato Do Tom Tava precisando mesmo De uma camisa Já já vou entrar lá E vou dar like No último vídeo Eu conheço É bom hein Na moral Vou até compartilhar O vídeo deles agora Porque eu sou humilde E vou até apoiar A colisão aqui Com o Pix Porque eu sou humilde Agora vai Abre o segundo presente O segundo Ahm Tá bom Ahm Hã? Que isso? Uma alavanca? Não É um freio Ai Ele tirou de outro trem Ou é do mesmo trem? Meu Tomara que seja do mesmo trem Ele só guardou Porque senão outro trem Ele vai ter que parar E quantos trens Eu vou ter que parar Freio? Freio de que? Você tem que pegar o trem Ah ele parou Ele Outro trem mano Ah agora ele tem ajuda Por O duende aqui sorrindo Tá que pariu Senhor Osboa Senhor Osboa Ah mano Tá me irritando esse filme Ai que maneiro Os outros Nossa O Carnificina Eu adoro o Carnificina Menos esse do filme Mas o Carnificina é top Encerramos o nosso próprio amigo culto Já que não nos chamaram pro deles lá O Rino Carnificina Duende Júnior Shocker E Abutre Ah meu Deus Agora que eu vi Vale Carne E Piscina Pro Carnificina Colgate Pro Duende Uma gravatinha Pro Rino Uma luva de cozinha Pro Shocker Igual do uniforme dele E ao piste De passarinho Do Zé Pro Abutre O deles deve ter sido Bem pior Que bosta Ficou top o vídeo Deixa eu deixar o like Tem que deixar o like Irmão Tem que deixar o like Ah eu to ligado Que a câmera Travou Odeio Odeio Então você que viu aqui no Youtube Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Beleza O vídeo foi top Deixa o like Igual eu deixei por 7 minutos Já é Valeu família Tchau